Oi pessoal, tudo bem? Voltamos para mais uma aula de programação. Bom, na aula de hoje a gente vai ver alguns cálculos aritméticos. Então a gente vai fazer um programa que calcula a média de um aluno. Bom, então o programa vai fazer o seguinte, primeiro ele vai pedir para o aluno informar duas notas. Então ele vai pedir informe as notas das provas. Bom, e aí o programa vai ler essas duas notas. Então ele vai ler a nota 1, a primeira nota, e vai ler a nota 2. Certinho? Bom, eu preciso então declarar essas duas variáveis, variável nota 1 e variável nota 2. Então eu abro aqui a exceção de declaração de variáveis, ponho aqui nota 1 e nota 2. Pessoal, a nota é um número, então o tipo da variável vai ter que ser um tipo numérico. Só que eu não posso mais usar o tipo numérico que a gente conhece, o tipo inteiro. Porque a nota não é necessariamente um valor inteiro, a nota pode ser quebrada. Então eu vou precisar representar um número com vírgula. E o tipo de variável que a gente usa é o tipo real. Tá bom? Vamos lá. Vou criar aqui também mais uma variável chamada média. E média vai ser calculada da seguinte forma. Média vai receber o resultado de uma conta. Então a novidade que a gente viu agora, a segunda novidade que a gente viu foi esse comandozinho, que é o comando de atribuição. A primeira novidade foi o novo tipo de variável, variável real. A segunda novidade foi esse comando de atribuição. A variável média vai receber o resultado de uma conta. A conta vai ser a soma das duas notas, nota 1 mais nota 2. E depois a gente vai pegar essa soma e dividir por 2 para tirar a média aritmética. Então divido por 2, a divisão é representada pela barra. Tá bom? Se eu quisesse multiplicar, eu usaria o símbolo de asterisco. A gente vê daqui a pouquinho. Bom, então, a média do aluno é de média. Vamos lá, vamos executar esse programa? Vou rodar. E a gente vai ver que a saída vai ser um pouco estranha. Bom, primeiro a gente já percebe aqui que tem um erro. Tem um erro de compilação, cometi aqui alguma, fiz alguma besteira. Vamos lá, ele fala assim. Ah, sim, claro. Ele fala que tem um erro na linha 3, porque tem dois identificadores com a mesma palavra média. Então qual foi o problema aqui? Vamos lá, o problema é que ele não deixou eu ter média sendo tanto o nome de uma variável quanto o nome do programa. Tá bom? Então ele não permite. Então eu vou colocar aqui, vou chamar de média final. Tá bom? Média final vai ser o nome do programa. Agora vai dar certinho, né? Vamos rodar. Agora vai funcionar. Eu preciso informar aqui as duas notas, as duas notas desse aluno. Então eu vou começar dizendo que esse aluno tirou 4 na primeira prova, tá bom? E aí dou Enter. E na segunda prova, agora eu vou ler o segundo valor. Segundo a prova, esse aluno estudou um pouco mais e tirou 8, tá bom? Então 4 na primeira, 8 na segunda. A gente sabe que a média desse aluno vai ser eu a 6, né? Vamos apertar o Enter aqui para ele calcular e informar para a gente a média. Então repara aqui, ele vai exibir a média de uma maneira um pouquinho estranha. Vamos lá. A gente estava esperando o 6 e ele realmente respondeu aqui 6, só que ele colocou 6 com um monte de zeros, né? E colocou, escreveu na verdade isso em notação, que lembra um pouco a notação científica. Ele escreveu de uma maneira um pouco estranha. Essa é a desvantagem da gente usar o tipo real, o tipo de variável real. Bom, a gente vai precisar pegar essa informação e formatar de um jeito mais bonitinho, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Como é que a gente formata, né? Ao lado aqui da variável, eu vou colocar dois pontos e vou escrever um número, tá bom? Esse número, eu vou colocar zero por enquanto, vou colocar dois pontos de novo e vou escrever um segundo número. Esse segundo número que eu vou escrever agora é o número de casas decimais que vão ser exibidos, tá bom? Então eu vou colocar aqui duas casas decimais, tá bom? Agora a gente executa novamente o programa. Então rodou. Vamos tentar de novo com os mesmos valores. A pessoa tirou 4 na primeira prova, tirou 8 na segunda prova e o resultado foi média 6, olha só, com duas casas decimais. Se achem? Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Esse espaço aqui ficou estranho, né? Deixa eu tirar aqui, fazer assim. E vou rodar mais uma vez. Agora, pessoal, vamos mudar as notas desse aluno, né? Vamos começar a colocar a nota quebrada. Ele tirou na primeira prova 6,8. Vamos dizer que ele tirou 6,8 na primeira prova. E na segunda prova, ele tirou 8,4, tá bom? E agora, né? Qual vai ser a média desse aluno? Vamos ver, né? Vamos calcular. Só calculando pra saber. 7,60. Certinho? Vamos tentar de novo, né? Vou fazer aqui. Vou rodar aqui mais uma vez. E agora, eu vou colocar a nota com vírgula, tá bom? Então, eu vou colocar aqui que a primeira nota foi 9,5. E, pessoal, vai dar problema, tá? Ele vai acusar um erro porque ele não entende a vírgula como ponto decimal. Ele entende que o ponto decimal é um pontinho mesmo, tá bom? E não uma vírgula. Isso porque é o padrão, né? O padrão americano que a gente acaba seguindo nesses programas. Eu vou dar enter aqui só pra exibir o erro. Vamos lá. Erro, né? Erro 106. Erro que a gente já conhece, né? Aconteceu o seguinte. Foi atribuído a uma variável um valor que não era esperado, tá certo? Então, eu vou rodar aqui mais uma vez. Agora, eu vou colocar bonitinho. 9,5. Aí, vai funcionar. E a segunda nota foi 7,25. Bom, vamos executar. O que aconteceu? Nova média, 8,38. Deixa eu voltar aqui pra falar com vocês. Desse zero aqui que eu não tinha falado nada sobre ele. Esse zero vai ser o número de casas que o número vai ser deslocado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 6, tá bom? E o número vai ser deslocado 6 posições. Vamos ver como é que vai ficar. Observa aqui. Deixa eu apagar aqui esse espaço. Vou apagar aqui esse espaço. A partir do ponto e vir, a partir dos pontos, perdão, o número vai ser escrito de uma maneira que ele vai ocupar exatamente 6 dígitos, né? 6 espaços contando com os espaços que ele vai acrescentar na frente. Então, deixa eu executar aqui pra mostrar pra vocês. Então, vamos dizer que o aluno tirou 7,75. Opa, coloquei vírgula e ia dar problema, né? 7,75 na primeira prova. E na segunda prova ele tirou 5,24. Deu aí uma relaxada. Bom, ficou então 6,50. Já é o valor arredondado pra duas casas decimais. E observa que o número ele ocupou 6 posições, né? Observa que aqui, ó, eu tenho... Vamos lá, eu tenho o primeiro espaço, uma posição. Depois mais um espaço, duas, três, quatro, cinco, seis. São os seis, o espaço aqui de seis que a gente tinha. Se eu aumentar aqui esse 6, por exemplo, pra 8, esse número ele vai aparecer agora mais deslocado pra esquerda. E agora no lugar de duas casas decimais, eu vou colocar 3 casas decimais. Vamos ver como é que fica. A primeira nota foi 6,86 e a segunda nota foi, não sei, 7,49. Pronto. Como é que vai ficar agora, né? Agora a gente tem a resposta com 3 casos decimais de aproximação, 7,145. E ele disse, o comando aqui mandou usar 8 espaços, né? 8 espaços aqui pro número e realmente foi usado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espaços. Então a gente consegue escolher exatamente em que posição a gente quer que o valor apareça. Se achem, pessoal? Então esse foi o nosso problema aí pra falar sobre comando de atribuição, né? Falamos sobre comando de atribuição, comando de divisão, formatação de tipo real, né? E esse novo tipo, né? Tipo real pra representar números quebrados. Bom, pessoal, é isso, né? Até a próxima. Tchau.